Fica em pé, abaixa o braço, segura a sua mão, pega na mão e siga a sua mão. Você já não entrou ainda? Amanhã, não. Não feche muito não, vou pegar primeiro. Abaixa o braço, relaxa o braço. Relaxa o braço. Calma aí, calma aí. Abaixa o braço aí, abaixa o braço. Adqui como voo. Abaixa o braço, abaixa. Outro braço, vira outro braço. Já vai esquentar. Você já vai For a Ferreira do instrumento. Lembra uma porta. Não, não massageia não, hein? Massageia ou você vai ficar roxo. Acabou. Acabou. Olha lá.